O que é o meu nome é Thiago Venanço? Eu sou um dos docentes credenciados no programa de pós-graduação do Departamento de Química da UFSCar e dentro desse programa nós orientamos trabalhos nas linhas de ressonância magnética nuclear no estado sólido principalmente para o estudo de fármacos e macromoléculas como polímeros, por exemplo. Temos interesse também no estudo de interação entre fármacos e macromoléculas para o estudo do mecanismo de ação. No nosso departamento nós contamos com um laboratório que atualmente tem quatro equipamentos de ressonância magnética nuclear. Mais informações vocês podem obter na página do laboratório, pode ser acessado pela página do departamento. E aí E aí E aí